Um caso curioso, mas que ao mesmo tempo intriga usuários de planos de saúde, sobretudo familiares de pessoas autistas, pessoas do espectro autista, é que a justiça reverteu na última sexta-feira o cancelamento do plano de saúde de uma criança autista. A medida foi tomada pela operadora de saúde, ela tinha cancelado o contrato, mas decisão que foi revertida após a ação dos advogados. Bom, a gente vai entender melhor esse caso conversando com o advogado e vice-presidente da Associação de Amigos do Autista da Bahia, a AMA, Leonardo Martinez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Tudo bom, Leonardo? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos da bancada, aos ouvintes. É um prazer e, ao mesmo tempo, agradeço a oportunidade de falar sobre autismo e falar, sobretudo, sobre o direito das pessoas com autismo, das pessoas com deficiência e, nesse caso, que termina abarcando o direito de todas as pessoas que estejam em tratamento continuado. Me parece que os planos de saúde, a depender do contrato, têm o direito de cancelar o contrato, inclusive de forma unilateral, desde que respeite o prazo de notificação com antecedência de 60 dias. Não sei se foi esse o caso, mas o que pesou para a Justiça reverter a decisão do plano de cancelar esse contrato em que uma criança autista era uma das beneficiárias? Então, os planos individuais, os planos familiares, na própria lei, na Lei 9656, de 1998, lá no artigo 13, já existe uma vedação expressa de que esses planos não podem ser cancelados unilateralmente. Existem as previsões de motivos para cancelamento de um plano de saúde, fraude... De forma unilateral. Unilateral, seria fraude, um atraso excessivo e tem uma série de regramentos. Sabedores disso, os planos de saúde, na minha visão e na nossa tese, tese que apresentamos no Poder Judiciário, eles passaram a deixar de comercializar. Hoje é muito difícil você conseguir contratar um plano individual, um plano de saúde individual. Então, as pessoas terminam se socorrendo em planos empresariais, pequenas empresas, empresas com menos de 30 vidas no plano de saúde, planos coletivos por adesão, que são por entidade de classe. Só que, nesse tipo de plano, normalmente as empresas operadoras de saúde, elas incluem uma cláusula onde há uma permissão, uma cláusula no contrato, onde há uma permissão de forma unilateral, sem qualquer tipo de justa causa, com simples aviso prévio de 60 dias, eles poderem cancelar esse plano de saúde. Veja, Jefferson, na minha visão, na visão minha, do meu sócio, doutor Mário Miguel Neto, e de outros colegas que apresentam esse tipo de tese no Poder Judiciário, essa é uma medida claramente abusiva. Apesar de que consta do contrato. Apesar de que consta do contrato. Porque, perceba, o consumidor, ele é o que nós chamamos de hipossuficiente. Ele não tem todas as informações técnicas, ele não tem, vamos dizer assim, um conhecimento profundo da interpretação contratual, e quando está ali na operação de contratação, certamente isso não é algo que é evidenciado. Então, ele se sente seguro, tranquilo, né? Infelizmente, nós temos, apesar do SUS ser maravilhoso, nós não temos a capacidade, o Estado não tem a capacidade de prover. Então, nós buscamos a privatização. Nós buscamos contratar um seguro para, em um caso de enfermidade, você ter a tranquilidade de um seguro de saúde. E aí, me parece abusivo, né? A nossa interpretação, a nossa visão de que é abusiva esse tipo de cláusula, é abusiva esse tipo de cláusula, por quê? Porque isso traz a possibilidade do plano de saúde selecionar os contratos vantajosos. Então, enquanto você está bem de saúde, enquanto você está dando lucro para o plano de saúde, pagando sua mensalidade e sem muitas despesas para ele, é vantajoso ele mantendo. A partir do momento que eles identificam um padrão, um comportamento que você vai passar a dar despesa, ele vai lá e cancela seu contrato, sem motivo algum. Então, isso me parece uma cláusula excessivamente onerosa, abusiva e injusta para o plano de saúde. E vocês acabaram saindo vitoriosos, não é? Nesse caso, isso também por conta de uma decisão baseada em precedentes? Agora, é isso que eu vou explicar. Esse é um ponto da nossa visão, mas aí falando especificamente da pessoa com autismo, ou de qualquer pessoa que esteja comprovadamente fazendo um tratamento médico continuado, ininterrupto, para evitar a degradação da saúde, o risco de vida, especialmente manter os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, existe tese firmada em recurso repetitivo do STJ que garante a aplicação para os planos empresariais, para os planos coletivos, a proibição, a vedação de cancelamentos contratuais das pessoas que estão em tratamento médico. Então, foi basicamente a nossa tese apresentar, além da abusividade, para tentar manter todo o contrato, o que nós conseguimos manter em sede liminar, temos uma liminar deferida, onde foi mantido o contrato integral, especialmente com a garantia de manutenção de todo o tratamento médico da criança autista. Agora, mesmo tendo uma decisão como essa, é de provocar indignação, não é? O fato de as operadoras ainda incluírem essa cláusula, se colocando no direito de cancelar o contrato de forma unilateral, sendo que já há uma decisão contrária a esse tipo de postura e que acaba não sendo respeitada, não é? É, a decisão, ela é no sentido de proibir o cancelamento de pessoas que estejam com o contrato, ou, desculpe, de pessoas que estejam em tratamento médico continuado. Então, exemplo, uma pessoa está em tratamento de câncer, fazendo uma quimioterapia, né? E aí, o plano de saúde, valendo-se de uma cláusula geral, sem observar esse tipo de situação, vai lá e cancela o contrato. Então, para esse tema, já há jurisprudência forte no sentido de manutenção. Doutor Leonardo, como é que é a admissão, num plano de saúde desse, ou com um preso, ou um grupo que se forma através de uma entidade de classe, etc., quando tem, por exemplo, uma família como a sua que tem uma criança já diagnosticada com autismo? É, hoje, eu estava até conversando aqui, eu estou tentando me acostumar a dizer que eu não tenho mais uma criança, eu tenho um adulto, acabou de completar 18 anos. O dever ser, né, deve não haver nenhum tipo de segregação, deve não haver nenhum tipo de exclusão, mas, na prática, nós sabemos que não é isso que acontece. E, em relação a isso, a ANS e o próprio entendimento do Poder Judiciário entende que não deve haver essa segregação, não pode haver limitação de cobertura. E, nos casos específicos onde há limitação de cobertura, isso é limitado a dois anos. Certo? Então, a CPT, que chama, que é uma cobertura onde provisoriamente não se dá essa cobertura para qualquer situação, inclusive doenças, né, que o caso do autismo não é uma doença, isso fica limitado a dois anos, mediante convenção contratual anterior. Agora, como é que fica o lado consumidor, como o senhor falou, é o hipossuficiente da história, considerando a acolhida dessas ações no âmbito do Poder Judiciário, quando é necessário recorrer à Justiça, e de que forma se porta a agência reguladora, que, em tese, deveria nos proteger também? Então, existe, né, um pensamento, de certa forma, coletivo, que a ANS, que é a agência reguladora, ela deveria proteger e regular esse tipo de situação. Ou seja, no meu entendimento, a agência deveria proibir esse tipo de cláusula, pelos motivos que eu mesmo trouxe, que estão expostos na ação. É uma cláusula excessivamente onerosa, abusiva, no meu entendimento, e que traz ali uma vantagem desmensurada para o plano de saúde. Quem não queria abrir uma empresa hoje com a certeza do lucro? Num caso como esse, em que vocês saíram vitoriosos, mesmo com essa cláusula lá prevista no contrato, e de forma abusiva, como o senhor coloca, o plano, a operadora do plano, não é penalizada, além de ter que restituir, de refazer o contrato com o cliente? Nós temos um provimento liminar, que determina o reestabelecimento imediato do contrato de saúde, e no mérito da ação, ou seja, essa ação ainda vai continuar transcorrendo, nós pedimos, para o caso concreto, indenizações. E eu acredito firmemente nessa tese, porque, como você mesmo já trouxe antes, trata-se de um recurso sólido já, um recurso repetitivo do STJ, e que foi inobservado de maneira, na minha visão, abusiva pelo plano de saúde. A gente está falando aqui de um caso que envolve uma criança autista, mas qualquer paciente que esteja em tratamento continuado tem essa cobertura garantida por lei, não é isso? Na verdade, por entendimento da corte, do Superior Tribunal de Justiça. Não é uma lei específica. Não é uma lei específica, é uma interpretação do Poder Judiciário, uma interpretação vinculante, de um julgamento que nós chamamos de repetitivo, e que garante a manutenção do plano de saúde enquanto houver a necessidade de tratamento médico continuado. Isso para qualquer tratamento de saúde que possa implicar, obviamente, em risco a vida, a saúde, de uma forma mais ampla. E certamente esse caso serve como mais um precedente, não é? Para possíveis casos futuros semelhantes, não é? Com certeza. Isso reforça o bom entendimento e a boa aplicação do Poder Judiciário baiano. Mas chega a ter uma súmula vinculante ou já uma decisão definitiva que sirva para outras? Então, esse é o ponto que nós estamos. Esse julgamento do STJ em recurso repetitivo é vinculante, sim. Agora precisa ser interpretado pelo magistrado que vai verificar se aplica ao caso concreto. E um bom advogado para tocar diante de um processo como esse. Temos muitos advogados competentes na nossa terra. Isso aí, a OAB está de parabéns. Doutor Leonardo Martinez, que é advogado e também vice-presidente da Associação de Amigos do Autista da Bahia, a AMA. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço muito. Quero aproveitar o espaço aqui para dizer que amanhã a nossa AMA está completando 20 anos de existência. Uma história muito bonita que foi iniciada pela minha amiga Rita Brasil. Hoje atendemos mais de 250 crianças com autismo, crianças, adultos e adolescentes, com autismo de forma gratuita. E esperamos continuar essa história por mais 20, 20, 20 anos, ajudando muita gente aí. Certamente. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Agora 15 para as 9 a gente volta já na tarde. Obrigado por assistir.